Olá pessoal, tudo bem? Aqui é só mais um exemplo do que pode ser feito no project um pouco fora do convencional, meio naquela história de pensar fora da caixa. Esse caso é o seguinte, nós temos aqui uma situação real em que a gente desenvolveu em 2002 e 2003 uma análise de planejamento de produção de uma indústria metal mecânica e essa indústria ela possui uma linha de produtos que atende no Brasil e no exterior um faturamento de algumas centenas de milhões de reais por ano e aqui vocês estão vendo o arquivo que o gestor de planejamento da produção que tinha lá utilizava no MS Project. Ele tem aqui algumas informações, o que eles chamavam lá de chave, que é um ID do pedido, um ID do orçamento do cliente, por exemplo, os itens que tem no orçamento, qual era o cliente, a quantidade do item que havia sido solicitado pelo cliente, aí para cada item desse existia um fluxo padrão que a gente trazia, por exemplo, aqui tem uma quantidade de 132 desse item e aqui de apenas um desse item para esse mesmo cliente e tem vários itens no pedido do cliente e a partir desse fluxo padrão já estavam várias coisas pré-definidas, a gente acessava o banco de dados dele, ele simplesmente mandava importar os pedidos dos clientes que estavam aprovados no banco de dados e incluir automaticamente nesse fluxo de produção. Nesse fluxo de produção a gente colocava para fazer, por exemplo, uma otimização aqui, uma redistribuição dos recursos de produção dele. É por isso que inclusive está sendo utilizado aqui, um campo que é chamado prioridade, eu agentei e ele começou a utilizar dentro de alguns critérios da empresa, pesos, vamos dizer assim, diferentes para situações diferentes entre clientes e pedidos. E isso é utilizado no processo de redistribuição de recursos. Observe que só esse arquivo, ele tem 10.462 linhas. Então como é que a gente fazia nesse cliente? Muito simples. A gente definiu o fluxo de produção padrão para cada produto, ele tinha dezenas e dezenas de produtos, com tempos padrões, os recursos que eram utilizados, da ficha técnica dele. Programamos para o fluxo acessar o banco de dados SQL e aqui eu vou mostrar rapidamente um pouquinho como era isso, que eu estou usando a minha guia, Alex Amarante, onde eu cadastro algumas coisas que de vez em quando eu utilizo que muita gente não conhece, que o fluxo tem ou que eu mesmo criei. Depois em outros vídeos eu mostro programações, eu mostro funcionalidades que foi o que criei. Então vamos lá, eu vou acessar aqui o Visual Basic, aqui tem a programação com o que era utilizado, por exemplo, aqui ele queria, olha, eu quero importar para dentro desse meu planejamento todas as ordens de produção que foram fechadas a partir do dia tal. Ele simplesmente dava um ok aqui, a telazinha, acessa aqui a questão da programação para poder pegar o banco de dados, não é nada grandioso demais em termos de programação, como vocês vão ver, não é essas coisas todas, é porque lá é um empreendimento razoavelmente complexo, uma empresa razoavelmente complexa, grande, grande porte, que funciona internacionalmente, milhares de itens de insumo, centenas de produtos, mas funcionava tranquilo e como você percebe, a gente tinha aqui uma quantidade de linhas grandes que ele processava, não só o planejamento, mas também o acompanhamento, o sistema também estava preparado para ir lá e buscar os dados reais dos apontamentos de produção. Bem, aqui é só um exemplo para você ver que com o projeto é possível a gente acessar banco de dados, é possível pensar fora da caixa e aplicar diversas formas. Por que que se aplica bem? Esse se aplicava bem porque é uma empresa no padrão que a gente chama de indústria de produção por em comenda, tá? Então, assim, não é uma indústria de produção contínua, eles não fazem biscoito lá, por exemplo, tá certo? O que eles fazem lá é máquinas e essas máquinas, às vezes, ainda passam por detalhes de mudanças específicas em função de solicitações de clientes, né? Adaptações e solicitações de clientes. Só que a quantidade de itens é gigantesca, como vocês estão vendo. Aqui, só em termos de linhas relativas a um determinado tipo de produto que um cliente pediu, nós temos algumas programações com relação à parte de gestão, digamos assim, ao departamento técnico e compras e a partir daí toda a área de produção. Então, dá uma quantidade muito grande. Aqui, em média, eles tinham algo em torno de 14, 12, 15 mil linhas, dependendo da época do ano e dependendo do volume de pedidos. Obrigado aí pela atenção, espero ter colaborado aí com vocês. Um abraço da gente aqui da Plena. Alex Amarante se despede. Até mais, tchau. Tchau.